Canal Brega Exclusivo Perfume, exalando e o malote no bicho Trigonado, meia da canela, eu faço saco nela 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 Passa o saco de alheio Com o tigonado Passa o saco de alheio Com o saco dela Passa o saco de alheio A flecha no bicho Injeite, injeite, injeite Tá pesado, né? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Todo do trajado, desse clone De velho, e os caralho E os boizinho desse way, coitadinho Ficou pra trás, mete a pega, mete o louco E as rodas no pescoço O perfume zalano e o malote no Diconado, meia na canela, eu passo o saco nela Diconado, meia na canela, eu passo o saco nela Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Diconado, meia na canela Faça o saco dela, faça o saco dela Diconado, meia na canela Faça o saco dela Faça o saco dela Dicionado, meia na canela Na canela Deixa os garotos coelhos Deixa os garotos Falando, meia na canela